Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da China. Antes de chegar ao país asiático, Temer fez uma escala em Lisboa, onde se encontrou nesta quarta-feira com o presidente português Marcelo Rebelo de Souza. Depois da parada em Portugal, o presidente Michel Temer segue para Pequim, na China, onde vai fazer uma visita de Estado e se encontrar também com as principais autoridades do nosso maior parceiro comercial. O repórter João Pedro Neto já está lá e traz os detalhes. A China, de tradições milenares e uma cultura única, se consolidou nas últimas décadas como uma potência global. Segundo a maior economia do mundo e a maior população do planeta, o país asiático tem papel fundamental na política internacional e, para o Brasil, é um parceiro prioritário. É com a nação asiática que o Brasil tem a principal relação comercial desde 2009. A China também tem sido importante fonte de recursos, investindo bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. Na diplomacia, os países mantêm uma parceria estratégica em nível global, cooperam em várias áreas como ciência, tecnologia e inovação e coordenam posições nos BRICS, o grupo das principais nações em desenvolvimento do planeta. É nesse contexto que o presidente Michel Temer faz, nesta semana, uma visita de Estado à capital da China para estreitar as relações. Em Pequim, o presidente vai ser recebido pelas principais autoridades do país, como o presidente e o primeiro-ministro. Está prevista ainda a assinatura de acordos em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. Michel Temer também cumpre a agenda de promoção de negócios. Deve visitar a sede de empresas chinesas que atuam no Brasil e também participa de um seminário promovido pelo governo brasileiro com empresários e investidores para a promoção de investimentos. Depois dos compromissos em Pequim, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, onde participa de reunião da Cúpula dos BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto para a TVNBR. Um novo sistema vai ajudar na prevenção às enchentes, inundações e secas na região da Amazônia Legal. Com o Cipan Hidro, a ideia é salvar vidas e preservar o ecossistema. Um novo sistema de monitoramento capaz de prever enchentes e como elas podem afetar a Amazônia Legal, região que reúne nove estados brasileiros e ocupa 61% do território nacional. O projeto integra informações de diversos órgãos sobre os principais afluentes que compõem as grandes bacias hidrográficas da região, como os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia. Quando, por exemplo, você tiver uma cheia, ou antes mesmo dela acontecer, os dados que serão acessados e serão integrados dentro desse sistema vão permitir exatamente uma previsão como essa. Não é só a questão econômica, não é só a questão social, é também poupar vidas, que é extremamente importante. O sistema de monitoramento vai beneficiar também a navegação fluvial da região, já que disponibiliza informações com antecedência sobre possíveis tempestades em áreas de grande movimentação de embarcações. O CIPAM Hidro já está funcionando e está disponível em duas plataformas. Além de enchentes, o sistema será capaz de prever com antecedência eventos com impactos severos, como inundações, secas e erosão de solos na Amazônia Legal. Com esta ferramenta, ora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá cada vez mais o aprimoramento e através da informação e da integração da mesma que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. Em todo o mundo, o tabagismo está entre as principais causas de morte evitável, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes em 35% e o número de fumantes passivos em 42%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parar de fumar não é fácil. Nos primeiros seis meses é difícil, né? O vício sempre puxa a gente. Você tem que querer e tem que esforçar e é difícil. E a pessoa pode ter recaída e tem horas que você vai ter vontade. Esta ação, na rodoviária de Brasília, um dos locais mais movimentados da cidade, é para conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. O tabaco hoje já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a maior causa de morte evitável no mundo. A doença mais importante causada pelo cigarro é o infarto agudo do miocárdio, é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgaram dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Nos últimos 10 anos, o número de fumantes no Brasil caiu 35%, passou de 15,7% em 2006 para 10,2% em 2016. Já o número de fumantes passivos caiu de 42,5% em 8 anos. A proporção de pessoas que não fumam, mas mesmo assim são expostas à fumaça do cigarro, caiu de 12,7% em 2009 para 7,3% em 2016. Mesmo com políticas públicas de combate ao fumo, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda registra 428 mortes por dia causadas pelo tabagismo. Um hábito que custa ao país 60 bilhões por ano em despesas médicas. Estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para a redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.